7 de setembro na NBR. Envie texto, foto ou vídeo que mostre a sua relação com o Dia da Independência do Brasil. Participe pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo WhatsApp. 6198602590. E não perca a cobertura completa do 7 de setembro, a partir das 8h15 da manhã, na TV do Governo Federal.